Aqui a Maria da Graça Polnari, que é da Academia, é a LB, pediu um espaçozinho. A Maria da Graça está fazendo homenagem à Valkyria, em nome da Academia. Em nome da Academia do Letras do Brasil de Santa Catarina Seccional Polnari, nós queremos lhe homenagear como fita de embaixadora da cultura literária da nossa Academia. Senhoras e senhores, eu agradeço a presença de todos vocês, a paciência, porque é uma cerimônia que é um pouco longa, mas eu tenho muito a agradecer a todos os presentes. Eu não tenho palavras para agradecer o trabalho, a presença de todos vocês, a cooperação das escolas, dos professores, a participação dos alunos, os membros das academias que estão presentes e que nos apoiaram, a Ádola, o Grupo de Coetas Livres. Agradeço imensamente esse certificado, que foi uma surpresa muito grande, da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, muito obrigada mesmo. E eu tenho só para dizer para vocês o seguinte, a Cultive, ela vai continuar fazendo esse trabalho, eu espero que a gente consiga e crie raízes aqui em Santa Catarina, não só em Florianópolis, em Santa Catarina. Lembrando que os membros têm um compromisso de trabalho, divulgação da cultura, proteção da cultura, proteção da criança também, tá? Porque a criança é o nosso objetivo, porque a partir dessa criança que nós vamos formar um adulto consciente, um adulto que tem conhecimento e um adulto capaz, com ética, completo, com todos esses adjetivos e substantivos que nós utilizamos, que é a base da cultura, honestidade, a poesia, a educação, a cultura, a solidariedade, a ética, a filantropia, porque tudo isso forma o ser humano. E é assim, crianças, que vocês escreveram, com essas poesias, esses textos que vocês escreveram, vocês estão plantando a primeira semente da Cultive, a primeira semente da cultura e vocês serão os próximos membros da Cultive, porque quem sabe nós vamos criar uma Cultive infantil, não é? E eu acho que quanto mais oportunidade, quanto mais trabalho nós fizermos com as crianças, com as escolas, mas nós estaremos plantando um bom Brasil, estaremos cultivando um futuro para a nossa terra, para depois nós não termos tantos problemas. Essa é a base. A Cultive, eu só queria explicar um pouquinho por que as cores da Cultive. Nós usamos o preto e branco. Primeiro o contraste. A cor preta, que significa e que representa etnia e que representa tantas outras coisas que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, e o branco, que é uma outra etnia. A junção das duas fazem a força. Então, nós quebramos e nós primamos por essa solidariedade e por esse entrosamento, sem racismo, sem preconceito e com amizade e com amizade e união e amor de todos. O amarelo é o sol, é a luz que ilumina o caminho de todos nós. Então, são três cores que nós representamos, os contrastes iluminados pelo bem, pelo amor e pelo nosso trabalho. E é com o nosso trabalho que nós vamos continuar. Eu agradeço a todos vocês e aqueles que quiserem e aqueles que tiverem vontade de conhecer a Cultive e se engajar, porque vocês já estão engajados nas academias que vocês trabalham, mas nós podemos unir essas forças e continuarmos a fazer o que nós sabemos e fazer no nível um pouco mais amplo. Eu agradeço a todos vocês, mesmo que não sejam da Cultive, nós vamos continuar juntos. Muito obrigada. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela participação de vocês e o passo para a nossa cerimonialista. Antes disso, eu tenho alguma coisinha para fazer também. eu gostaria de homenagear a Maura Soares. Muito bom. Maura. Ela vem aqui receber, porque ela merece, ela tem esse papado, né? Que é um papado. De... Vem aqui, Maura. Cotivando sempre, né, Maura? Muito obrigada. O Iratã, pelo seu trabalho também, que é ele. O Iratã foi o nosso semelhinho, tá bom? Obrigada. A sua mãe, na SIC. Todas essas pessoas trabalharam muito e, graças a eles, graças a todos que estão aqui, nós pudemos fazer uma festa rica e feliz. Muito obrigada. gostaria de chamar um representante do Grupo de Poetas Livres. Vem aqui. Grupo de Poetas Livres, tá? Vem aqui, querida. Receber. Muito obrigada. Continue, Heralda, aí, porque você também tem um agradecimento da Cotiv pelo seu trabalho. Continue aí, porque a Academia de Letras e Artes de Florianópolis foi tão bem representada ontem, né? com todo aquele grupo que apareceu, estão aqui também, e essa é para a Academia, não é para você. Aplausos Aplausos Quando você tiver a César, você coloca a Academia. Aplausos 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 Bom Aplausos Bom, fica aqui porque você recebe da Célia, né? Ela não está presente, mas ela também fez um trabalho maravilhoso ontem, né? Organizou buffet, emprestou, nos emprestou a sala. então acho que a Célia merece todo o nosso carinho Augusto César Zeperino que é marido ele não está aí e você pode receber por aí esse é o do Augusto que é o presidente do Instituto e do Instituto Histórico ok? Obrigada a Eloá que foi a nossa que foi a nossa organizadora sempre foi a nossa eu aproveito e fico aqui agora esse é o momento que é de muita importância também porque na Cultiva nós temos os membros que são todas essas pessoas que tomaram posse hoje e nós temos um representante da Cultiva aqui em Santa Catarina e a pessoa que representa a Cultiva em Santa Catarina é a Eloá Verso Fallen na Schembein a quem eu passo o diploma de delegueira da Cultiva em Santa Catarina gostaria que vocês dessem uma salva de palmas de fé porque foi graças a Eloá que foi a minha esposa eu agradeço imensamente de coração a Cultiva agradece porque se não tivesse pessoas como ela que toma as rédeas quebra a cabeça passa a noite sem dormir para resolver e organizar nós não poderíamos fazer um evento tão bonito bem organizado e cheio de riqueza muito obrigada Eloá eu só tenho a agradecer e agradecer todos os meus companheiros e amigos de outras instituições que aceitaram caminhar junto comigo e é isso porque a gente não faz nada sozinho e aí está o pessoal maravilhoso do grupo de poetas da Academia de Letras e Artes de Florianópolis a ADA que pegaram junto e que sonharam junto também então eu só tenho a agradecer e eu tenho certeza que a gente vai continuar fazendo um trabalho muito bonito agora com muitas mãos eu gostaria de chamar aqui a frente porque não adianta dar o prêmio e não dizer porquê assinar a Icone da Silva a Maria Eduarda Xper Sálvia e o Pedro Henrique Zemke Torres primeiro a Sinara vai apresentar o seu trabalho A Cidade dos Animais Verdes depois a Maria Eduarda e depois o Pedro Henrique que tirou o primeiro lugar terceiro, segundo, primeiro lugar então seria assim encerrar com chave de ouro o nosso trabalho Sinara Microfone A Cidade dos Animais Verde e Amarelo A Floresta Amazônica é uma extensa vegetação habitada de animais ameaçada de extinção a arara vermelha e sua cor chamativa vermelho de alumbrante de uma ave nativa a arara azul destacando-se na beleza um azul vivo e intenso uma ave da realeza o lobo-bará e também extinção o único da espécie que vive na solidão O Boto Cor-de-Rosa Boto Cor-de-Rosa Animal Mágico Famosa Lenda e Supertição Seu Nado em Porto Rio e a Magia no Coração Seus Primos Lar Vendo Vigiar Sua Cor Nadando nas Águas Doce Rio Amazonas Que frescor Na luz do ar seu brilho se expande Na beira do rio com a mulher por isso muito elegante aos pontos se transformando o Boto na sua frente o homem todo de branco ela apaixona-se de repente ao amanhecer ele some de volta ao rio a nadar nosso querido Boto Cor-de sempre nos emocionar Há muitos e muitos anos antes dos europeus inventarem as grandes navegações existia uma tribo primitiva não sabe bem onde vivia se no norte, no sul, sudeste, centro-oeste ou nordeste mas sabemos que existia uma tribo primitiva tudo lá era cinza e todas as cores eram apagadas nessa tribo existia dois amigos a filha do cacique e o filho do corandeiro sempre andando juntos nessa tribo nesse local os animais que existiam tinham cores apagadas tinha a anta mas quais animais que tem no Brasil que tem cores apagadas? alguém sabe? Jabali Jabali alguém mais? também alguém sabe mais um? também o elefante 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 não existia eles trouxeram da ave a ave um dia a filha do cacique e o filho do corandeiro estavam brincando na praia brincando de lá pra cá correndo de repente veio uma chuva mas continuaram brincando de repente veio o sol continuaram brincando de repente olhavam pra cima e viram um lindo arcoeiro e de tanto que gostaram das cores deram nomes vermelho laranja amarelo verde azul anil e violeta depois disso a menina falou pro filho do cacique seu melhor amigo que queria trazer que queria trazer essas cores para sua terra para colorir tudo mais tarde já que estava bem mais calor o sol voltou o filho do corandeiro foi mergulhar e ficou vidrado por tamanho e beleza dos corais tinha verde amarelo e muitas cores e ele tinha que voltar para respirar mas só conseguiu pegar um coral veio foi correndo mostrar para sua amiga a filha do cacique ela agradeceu pois antes estava segurando um pedaço da fluência colocou para cercar só que quando cercou virou pó e ela pegou isso que pode curar só que o vento veio espalhou tudo tudo em que o vento e o pote coral que estava ficava verde veio depois disso veio um bando de ararinha verde saíra verde muitos animais apareceram as gramas as árvores tudo ficou verde e a menina pensou se tem essa cor deve ter várias outras ela pediu para o seu amigo filho do corandeiro mergulhar e trazer outras cores ele trouxe três cores depois era saber que eram as cores primárias azul vermelho e amarelo já que eles estavam curiosos que essas cores nunca mexeram misturaram para ver o que acontecia descobriram várias cores roxo rosa vários tons milhares até uma cor estranha que eles acharam que deram o nome de lilás então eles foram desenhar na areia forma de animais desenharam um animal que voava que chamaram de arara ajuba que era toda amarelada e um pouco de verde alguém sabe o outro animal colorido que tem no Brasil o tucano o tucano o tucano todo colorido alguém sabe mais um saíram sete cores saíram sete cores com todas as cores que podem imaginar cobra cobra muitos venenosos mas com várias coloridas criaram vários animais bonitos criaram um animal pinto menino que chamaram de abelha que ela renovava tudo as flores ela fazia crescer mais que o seu colo isso se tornou um verdadeiro paraíso e as cores que sobraram jogaram pra cima e tudo ficou colorido a madeira ficou da cor que ela é hoje tudo ficou muito bonitinho